Hoje eu irei contar para vocês como que eu manipulei o mercado da Steam e consequentemente ganhei muito dinheiro E eu fiz isso enganando vocês, isso foi em 2020, eu postei aqui no canal um vídeo falando para vocês comprarem um adesivo Com a promessa que esse adesivo iria valorizar, ou seja, eu dei uma dica de investimento Porém, antes disso eu já havia comprado vários desses adesivos por R$25, com o meu vídeo o preço do adesivo subiu para R$60 E aí eu vim de todos eles e eu lucrei muito rapaziada, pelo menos é o que dizem por aí Fazem quase 3 anos e praticamente todos os dias eu ainda recebo esse tipo de comentário sobre o dia que supostamente eu manipulei o mercado ao meu favor Porém, essa parada agora ficou um pouco mais séria porque supostamente documentaram essa denúncia, enviaram para a Valve e pelo que parece eu posso ser banido Tem um ligue rapidinho nesse e-mail que eu acabei de receber do Martiliano Domingues Denúncia enviada para a Valve, você manipulou o mercado Olá Rian, escreva este e-mail para que você saiba que estou ciente das suas práticas ilícitas de manipulação de mercado E, por isso, já fiz uma denúncia contra você para a Valve Não adianta tentar apagar as provas, pois eu as tenho guardadas e apresentarei tudo o que for necessário para que você seja punido Esse e-mail aqui tem mais algumas linhas e as provas Eu só peço uma coisa, na real eu imploro, tanto para você que gosta de mim, tanto para quem me odeia Assista o vídeo até o final Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Manipulador 1337, é isso É verdade, quer dizer, às vezes não Pelo menos é isso que eu escuto há quase 3 anos, desde que eu postei esse vídeo aqui Esse adesivo parou de dropar e irá valorizar muito Corram para lucrar O vídeo foi postado no dia 2 de abril de 2020 E eu vou resumir aqui esse vídeo para vocês Óbvio, depois vocês podem me checar Para ver se o que eu vou resumir aqui realmente foi o que eu disse na época Mas fiquem tranquilos que eu não vou mentir até porque eu tenho porquê Rapaziada, antes, rapidinho Quero agradecer do fundo do meu coração Pelas centenas de pessoas que utilizaram o cupom DOG lá no QDROP, meu parceiro do canal Prometi que seria insano e já vou começar fazendo uma insanidade 650 pessoas já preenchendo o formulário Vou pegar uma pessoa aqui, uma pessoa só, hoje Desse mesmo formulário eu vou pegar outras, tá? Ele tá na descrição Vou sortear uma pessoa e essa pessoa já vai ter uma surpresa 308 E o Pani, com minha print aqui Depositou com o cupom DOG É só pegar o perfil dele e mandar para a estafa do site Para confirmar se ele realmente depositou E se ele não preencheu o formulário várias vezes, né? Porque é importante lembrar que é um formulário preenchido por depósito Então não vai preencher o formulário 10 vezes sendo que você fez um depósito O que que não vai receber, cara? Não vai receber Ó, esse mané realmente depositou Muito obrigado pelo apoio, irmão E você já vai começar recebendo aqui Só uma paineta de Slaughter Só, só isso Usou o cupom DOG do QDROP? Depositou qualquer quantia, cara Depositou os 5 reais, que seja Usou o cupom, preenche o formulário Mano, eu falei pra vocês que a parada será insana E todo mês é sempre o mesmo formulário O que vai ter de inscrito aí ganhando faca não tá inscrito, né? Bem, resumindo Na época eu disse que esse adesivo aqui, ó O adesivo Tia Fragmentada Brilhante Iria valorizar e valorizar muito Isso porque era o adesivo mais raro da operação Tia Fragmentada Tinha sido a primeira operação que tinha um adesivo para representá-la E na época, quando eu postei o vídeo Faltavam poucos dias para a operação acabar Então, ele nunca mais seria dropado Nunca mais Adesivo bonito, consequentemente com demanda alta E que jamais seria dropado novamente Pra mim, pô Não tinha como não valorizar, né? Mas, deu ruim Seu burro! Burro! Não só não valorizou, como flopou totalmente O adesivo despencou de valor Não vamos assistir o vídeo inteiro Vamos assistir aqui só a parte que eu compro vários desses adesivos na época Para vocês verem, né? Quanto que tava custando Depois eu vou mostrar quanto que tá custando hoje Vou mostrar também Preço que esse adesivo foi após o meu vídeo Porque eu gerei uma demanda altíssima Preço subiu muito Aí a gente desenrola a história E todo dia a quantidade desses itens diminui consideravelmente Cara, em um ano o preço já vai, talvez, multiplicar por 10 Em dois anos, assim, não tem como dizer exatamente quanto vai valorizar Mas que irá valorizar e muito é uma certeza Eu disse que o número de adesivos iria diminuir Porque esse adesivo não dropava em cápsula Então não tinha nem como guardar as cápsulas Logo, as pessoas começariam a colar os adesivos em armas E aí ia diminuir E nisso eu realmente estava certo Isso já vai, talvez, multiplicar por 10 Em dois anos, assim, não tem como dizer exatamente quanto vai valorizar Mas que irá valorizar e muito é uma certeza Meu Deus, por que eu falei isso? Com 970 reais no Steam Esse adesivo, no momento, tá custando 24 reais Temos aqui 3.185 em oferta Muito mais no mundo, óbvio, tem gente que não anunciou ainda E, mano, eu vou comprar adesivo pra um caramba Então a gente tem aqui, ó Deixa eu ver quantos eu consigo comprar Será que eu consigo comprar 100? Não, 100 não 30 dá Eu vou comprar 30, mano Isso que eu já tenho alguns Estão chegando já aqui no meu inventário E, mano, eu vou aproveitar Enquanto eles vão chegando E eu vou comprar uma unidade de armazenamento É 10 reais, por que? Eu irei guardar os meus adesivos aqui Pra não sujar o inventário Como que eu uso isso daqui? Você compra, é 10 conto Clica aqui em começar a usar a unidade Coloca um nome O nome que eu vou colocar, mano Colocar Stonks 1 Por que? Nossa Senhora Muito Stonks Primeiro item que eu estou pegando em massa Pra valorizar Depois Eu faço uma outra caixa dessa Chamada Stonks 2 Com outro tipo de... Nunca fiz Fiquei em choque E, rapaziada Tenho certeza que quando eu postar esse vídeo Muitas pessoas vão comentar Que eu estou fazendo isso pra subir o preço Depois vender tudo Eu prometo que Obviamente Quando eu postar o vídeo O preço vai subir bastante Porque muitas pessoas não estão indo comprar Mas não irem vender pra lucrar com o meu vídeo, não Eu vou segurar isso, mano Por pelo menos aí um ano Será que eu não fiz isso? Ou será que não? Vamos ver, vamos ver Vamos continuar aqui primeiro Do que um ano eu vou postar um vídeo no canal mostrando o quanto eu lucrei com esses adesivos Vocês vão ter que pagar pra ver Fora, é óbvio É uma análise Não dropa mais Não tem como Não tem cápsula desse adesivo Adesivo de operação Com outra operação Pode chegar outro adesivo Desse daqui Nunca mais Ou você compra, irmão Ou você compra Enfim, eu vou terminar aqui de comprar Vou somar quantos adesivos Quanto que eu tenho Em reais Somando todos os adesivos Pra com o tempo A gente checando como que está indo a nossa valorização Mano, então Fechamos Olha quanto adesivo É um adesivo bonito Tô até pensando em realizar alguns craft shows Mas Deixaria as pessoas fazerem isso por mim Vai ter muito cara aí pelo mundo fazendo isso Tá ligado? Então ó Eu paguei 25 reais em cada adesivo Em média, né? 24, 40 Vamos colocar uma média aí de 25 reais por adesivo Isso em abril de 2020 Eu não vi quantos adesivos eu comprei 8 vezes 5, 40 Mais 1, 48 Então temos 48 Comprei 48 adesivos de 25 reais Cada Rapaziada, como vocês viram no total Foram realmente 48 adesivos Uma análise rapidinha Que é um raciocínio lógico e básico Mas que alguns às vezes não fazem É o seguinte Vamos lá Eu tenho 48 adesivos Isso daqui a uma semana Cada adesivo valorizar 10 reais Eu já tenho um lucro de 480 reais Se em 6 meses Cada adesivo valorizar Vamos supor 50 reais Eu tenho um lucro De 2.400 Gente Que vergonha Não vou nem terminar de ver o vídeo Mas vejam bem 48 vezes 25 Minha 48 adesivos Por 25 reais cada 1.200 reais Na época eu gastei Se pegarmos aqui esse adesivo na Steam E analisarmos o gráfico de valores por inteiro A gente pode notar Que aí pela data onde eu postei o vídeo Muitos Muitos começaram a ser vendidos Conforme o vídeo foi viralizando O preço Mano Subiu mais ainda E chegou a bater 63 reais E 62 centavos Alguns meses depois E Segundo o e-mail Do Martiliano Domingues Ele disse o seguinte Não é novidade que você é manipulador de mercado experiente É verdade Seu mais recente vídeo falando sobre a manipulação da Outstorm Me chamou a atenção E fez com que eu me lembrasse da manipulação que você fez em 2020 Com o adesivo TEA fragmentada E aí Ele mandou o link do vídeo Do vídeo que a gente acabou de assistir aqui um pedaço Naquela ocasião Você comprou uma quantidade considerável de adesivos Enganou outras pessoas a fazerem o mesmo E depois Os vendeu por 3 vezes o preço que havia pago inicialmente E isso É uma clara manipulação de mercado E uma violação da política da Valve Não vou ficar de braços cruzados Diante das suas atividades ilícitas Este é o meu último aviso Para que você pare de manipular o mercado da Steam E se eu receber qualquer informação De que você está envolvido em alguma prática semelhante Tomarei medidas mais drásticas Incluindo a apresentação de provas Que possam levar a uma investigação oficial Não subestime a gravidade da situação Não estou brincando Eu tenho evidências suficientes Para provar suas atividades legais E não hesitarei em usar Elas Usá-las Fica mais bonito, cara Tu é analfabeto Para que você seja responsabilizado pelos seus atos Por isso Fique esperto e pare de praticar essa manipulação de mercado É importante lembrar que a Valve tem tolerância zero Para esse tipo de comportamento E não irá tomar medidas sérias Para garantir que os... Não, irá... É, irá, né? Irá tomar medidas sérias Para garantir que os seus usuários Não sejam prejudicados É que ele põe o link do vídeo E a print da manipulação Então, segundo o Martiliano Domingues Vamos fazer um cálculo aqui, tá? Eu comprei 48 adesivos por R$25,00 Gastei R$1.200,00 Depois, eu, né? Supostamente, vendi esses 48 adesivos Por 3 vezes o valor Vamos colocar aqui R$60,00 R$63,00 Vamos colocar R$63,00 Aí eu ganhei R$3.024,00 Que tá certo? Só isso Vezes... Vezes... 48 vezes 63 R$3.024,00 Ou seja... Segundo ele, eu fiz tudo isso Para ganhar R$2.000,00 Sendo que no vídeo Eu prometi pra vocês Que eu guardaria Esses adesivos comigo Por pelo menos um ano No mínimo um ano Vezes... Naquela época Eles estão aqui E sabe o quanto que tá custando um desses? R$7,47 Mas eles continuam comigo O ponto é Me chamem de burro Mal investidor Me critiquem Pela minha péssima análise Pelo meu péssimo investimento Isso ok Vocês tem razão Mal carotismo não Até porque Tem gente que vai entender isso como Falta de mudar Soberba Mas eu vou ser bem sincero Fazer uma manipulação de mercado Enganar pessoas E correr o risco De queimar a minha imagem E ferrar com toda a minha carreira Por R$2.000,00 Em três meses De abril a julho Cara Não Não dá E não é só esse cara Com esse meu que diz isso Hoje em dia Eu escuto muito menos Afinal Fazem quase três anos Mas sempre vem alguém pra falar Sempre vem alguém pra lembrar desse episódio Eu postei há dois dias Um vídeo falando sobre a manipulação De uma AUG E ali sim foi manipulação Caso claro Eu recebi um comentário aqui Do Gabriel Araújo Engraçado que quando foi você Que comprou vários adesivos Da Operação Teia Fragmentada Ficou postando um monte de vídeo Dizendo que era investimento E agora quer falar do cara Para né Um monte de vídeo Eu não postei Eu postei um vídeo Um vídeo falando sobre Me dei mal Como várias pessoas Lá ele Tô com a minha Óbvio Eu fui burro Mas eu não tava enganando ninguém Eu tava falando algo Que eu realmente acreditava Não é à toa Que eu fiz o que tava falando E outra Quantos de vocês Lembravam dessa história Quantos de vocês Não me conheceram depois disso Eu poderia ficar na minha Poderia ficar quieto Ninguém ia trazer isso à tona Eu estou trazendo isso à tona Pra primeiro Um Pedi desculpa Pela burrice Mais uma vez Pela cal errada Eu dei uma cal torta Acontece Empresa de investimento Dá cal torta todos os dias Mas foi uma cal Conseguiu quem quer Eu não fiz manipulação Eu não ganhei nada com isso Na verdade ganhei sim Vamos ver aqui Quanto que eu ganhei Ó O analítico aqui do vídeo 63 centos Gente Como vocês podem ver Nessa aba de stonks aqui Eu também tenho Vários adesivos do FNX Do último major Que eu comprei Eu acho que eu nem fiz vídeo Falando sobre Fiz investimento quietinho Na minha Porque eu imaginava Que a FNX iria se aposentar E aí eu comprei Esses adesivos Não sei se valorizou ou não Eu não lembro nem Por quanto que eu comprei Pra ser sincero Ah cachorro Mas os adesivos que você tem aqui Não são 48 São menos É possível 1, 2 Aí é 8 10 18 24 32 37 É 37 Realmente Tem menos Mas não é porque Eu vendi Provavelmente eu tirei Dei pra inscrito Dei pra amigo Do Fizzcraft Não sei Não lembro também Ah Esses adesivos Você comprou agora Só pra fazer esse vídeo Na real Você compra agora Os da época Você já vendeu faz tempo Não Porque se eu Comprei agora Eu vou retirá-los aqui Da minha unidade de armazenamento E vocês Notarão Que eles não irão ali pra cima Como novos itens Eles vão ficar lá embaixo Porque eles são antigos Talvez os itens mais antigos Aqui do meu inventário Ó Dei um leak Eu venho aqui E mudo pra mais novos Olha onde eles estarão Lá embaixo Realmente Os itens mais antigos Do meu inventário São da época Realmente Foi calto Peço mil desculpas A cada um Mesmo que por decisão própria Comprou Um ou mais adesivos Na época Mas assim Dei mole Foi mal Não foi pra enganar ninguém Muito menos Muito menos Pra me favorecer De alguma maneira Não Isso não É isso mano Se tem algum amigo seu Que ainda acha que Eu fiz isso na maldade Manda esse vídeo pra ele É importante pra mim Eu agradeço a minha confiança geral Eu sei que Esse tipo de vídeo Eu jamais precisaria trazer Aqui do canal Mas É importante É bom Fortalece laço Confiança E é isso Espero que vocês tenham gostado Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Coloca o ativo com 337 Fá No Tchau 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 Tchau